Olá Virgem, sejam bem-vindos à vossa leitura de Tarot Intuitiva para o mês de Julho. Por favor, tenham em mente que esta é apenas uma leitura generalizada para o coletivo do vosso signo e portanto devem levar convosco apenas as mensagens que façam sentido e que reçoem com as vossas presentes circunstâncias de vida. Se gostariam de ter uma leitura pessoal comigo, podem agendar através do endereço de email que eu vou deixar na caixa de descrição em baixo, tal como links para redes sociais e afins onde também podem encontrar e entrar em contato. Ora, o signo de Virgem aqui para o mês de Julho surge como sendo um mês muito agitado, aqui com muito frenesim, talvez até um mês onde possa haver aqui algum nervosismo, alguma ansiedade que vos assalta por vezes quando há tanta coisa a acontecer. É como se vocês tivessem esta sensação, às vezes estarem a perder o fio à meada ou o controle sobre as situações e isto vos deixar um bocadinho à alerta. Embora eu sinta que para a maioria vocês têm muita coisa a acontecer, de facto, é um mês com muito movimento, mas surgem aqui como acontecimentos positivos, surgem aqui como coisas boas, ou seja, surgem aqui como sendo semanas muito preenchidas com acontecimentos bons e que vos trazem aqui uma sensação de produtividade, de interatividade com o outro, entretenimento, enriquecimento, conhecimento, ou seja, há uma grande predisposição para colocar muitos virgianos aqui para fora de zonas de conforto, para fora de situações onde possam ter estado mais recolhidos, para vos expandir. Há aqui muitos virgianos que precisam de expansão, mas têm estado indecisos sobre caminhos, ou têm estado aqui receosos do que essa expansão vos pode trazer. Há aqui virginianos que é uma expansão associada a negócio, portanto é uma expansão associada a uma nova etapa profissional que vos trará muito, e quando eu digo muito, é vos trará muito mais do que aquilo que vocês já atingiram, portanto se sentem que já atingiram uma boa meta, o que se avizinha é ainda maior e com mais estrutura e com uma consolidação profissional, estrutural e financeira muito grande. Para virginianos que têm estado preocupados com a questão financeira, com a questão profissional, no mês de julho poderá ser aqui muito marcante e muito decisivo, não é? Muito, muito, muito... Há aqui muita energia de algo que se torna tão concreto, de algo bom que se torna tão concreto, que vocês são confrontados talvez aqui com uma nova forma de estar, na vossa vida material, no conforto que podem adquirir dela, no prazer que podem adquirir dela e também em novas oportunidades que podem adquirir, que vos é quase que um elemento desconhecido aqui. É um elemento que é algo que vocês não estão habituados, e, portanto, uma vez mais a questão de saírem da vossa zona de conforto. Para muitos virginianos, sempre que saiam das vossas zonas de conforto, sempre que tomem decisões para o melhoramento da vossa qualidade de vida, serão recompensados. Há aqui muita ideia de recompensa ser muito positiva, muito grande, muito impactante e muito rápida. quando os virginianos se propõem a tomar decisões, a escolher caminhos para a vossa expansão, para a vossa progressão, seja a vossa progressão de consciência, seja a vossa progressão de carreira, seja a vossa progressão académica, ou até a vossa progressão no sentido dos afetos partilhados e dos vossos relacionamentos. Porque eu também sinto que há aqui muitos virgens que podem, uma vez mais, estar a lidar com tudo ao mesmo tempo, e de repente verem-se aqui numa grande bolha de amor para muitos, ou numa grande bolha de sensação de sorte, que vos rodeia, porque podem estar ao mesmo tempo a conhecer aqui um interesse amoroso, uma nova pessoa que vos traz muito, que vos traz muitas sensações, que vos traz uma sensação de uma conexão muito grande, e ao mesmo tempo que estão a passar por um excelente período também profissional, um excelente período financeiro, ou um excelente período de autorrealização. O mês de julho, independentemente de em que setor é que vocês irão sentir muito isto, o mês de julho acaba ele todo por trazer aqui a sensação de autorealização e preenchimento, enriquecimento pessoal muito grande. E uma vez mais, eu sinto que há aqui virgens que até podem estar um bocadinho, é quase como se vocês quisessem estar aqui numa energia de vacilação, vacilarem, não é? Quando vos é pedido mais que nunca que sejam afirmativos, que se afirmem, que façam, que decidam, que concretizem. Para virgens que estão em dúvida, se é o tempo certo para tomar decisões, sem dúvida que o mês de julho vos abre aqui muitos olhos, nesse sentido de que sim, é a altura de tomarem decisões, de fazerem escolhas benéficas, escolhas de coração, escolhas de felicidade. Sinto que há aqui virgens que podem estar a mudar, ou seja, a mudar de casa para uma melhor, não é? E que isto traz aqui muito sensação familiar positiva, outros podem estar a receber aqui uma proposta, uma oferta incrível de um projeto, de um negócio, ou estarem a receber aqui uma recompensação financeira fantástica, outros podem estar a receber uma oferta emocional, seja um pedido de namoro, um pedido de casamento. Há aqui muito reforço de as etapas seguintes, ou seja, onde vocês se identificam que têm estado até agora, até ao mês de junho, o mês de junho para a frente é a subir, as etapas sobem. E eu acho que há aqui virgens que o problema às vezes pode ser esse, é essa sensação de estarem a deixar algo para trás, que no fundo já serviu o seu propósito, mas que era a vossa segurança. E quando vocês entram aqui no patamar dos namorados, na alma, não é? É vocês sabem dentro de vós que têm que tomar aqui um caminho, um rumo em relação a algo, mas como é o contacto com o universo diferente, não é? Porque é o desconhecido, porque é algo que vocês ainda não sabem muito bem, o que é que vem de lá, como é que se vão adaptar, isto causa receio, isto causa ansiedade. No entanto, eu sinto que para a maioria dos virginianos, sim, vai haver aqui uma decisão afortunada, vai haver aqui uma escolha, uma entrada para algo que vocês sabem que é um upgrade, que vocês sabem que é apenas algo que vos vai trazer um acréscimo positivo para aquilo que já têm. Alguns virginianos podem estar aqui a lidar com situações onde têm estado secretamente a viver aqui experiências que agora assumem ou que agora se tornam mais públicas. Pode ser aqui para alguns virgens que têm estado aqui num envolvimento secreto com alguém, sobretudo para virgens que têm estado aqui com uma energia de terra por igual, como vós, ou seja, touro, virgem, capricórnio, ou pode ser alguém também com quem vocês trabalham, pode ter havido aqui algum tipo de envolvimento profissional misturado com emocional, ou também sinto aqui que poderá haver aqui uma grande tendência de vocês, ao estarem de entrar numa fase profissional renovada, e muito boa, muito positiva, em ascensão, acabarem por encontrar alguém que vos quer ofertar um auxílio nos dois mundos, não é? Alguém que está tão interessado em vós por aquilo que vocês são, enquanto profissionais, como poderá haver aqui também um grande interesse amoroso por parte desta pessoa. Sinto que há dois casos aqui, ou há vejas que têm estado a viver coisas aqui mais em segredo, que agora se assumem, que agora se tornam assumidas, pode haver aqui uma energia de alguém chegar à frente, e só oferecer aqui um compromisso, ou assumir os sentimentos de uma forma mais plena, mais aberta, para outros que não têm estado com um caso mais secreto, há aqui a ideia muito de... Há alguém que tem estado a esconder as intenções e os sentimentos que têm em relação a vocês, e que vocês descobrem agora que na verdade o que esta pessoa tem estado a esconder, por alguma razão, o que esta pessoa tem estado a esconder de vós é algo muito bom, é algo muito bonito. Eu penso que vocês estão a lidar... Há aqui virginianos que estão a lidar com pessoas que têm estado em segredo a orquestrar aqui um caminho para chegar a vocês, para outros é um caminho para viabilizar uma relação com vocês, um espaço em comum, ou alguém que tem estado a ponderar fazer-vos uma proposta de negócio, mas tudo muito aqui behind the scenes, não é? E que agora se chega à frente. O mês de julho para os virginianos é muito positivo, mas é muito... Sou hoje aqui muito surpreendente. E vocês parecem que às vezes estão tão... assolapados, não é? Com estas surpresas, com estas questões que de repente aparecem, que vocês não estavam à espera, que não estavam nos vossos planos, que isto às vezes acaba por também ser um desafio. Sobretudo também aqui para virgens, aqui com a força, com o arcano da força, que têm os vossos... têm as vossas barreiras, têm os vossos problemas de confiança ou de controle, não é? Aqui virgens que o vosso desafio maior é em confiarem naquilo de bom que a vida vos está a trazer, sem tantas reservas ou sem tantas defesas, porque ela está pronta aqui para a batalha, não é? E o arcano da força é muito resistente, uma expressão negativa, é muito resistente, pode ser muito teimoso, uma energia muito teimosa, inflexível e difícil de convencer, difícil de se deixar levar. E como isto está no coração da leitura, eu sinto que há aqui uma grande intensidade que também pulsa em vós, não é? uma grande garra que às vezes faz com que vocês também não queiram partilhar o vosso caminho. O sentido é que eu sinto que há aqui alguns virgens que o que vem aí é um caminho partilhado, seja em negócio, seja no sentido amoroso, seja numa expansão familiar, também poderá ser, mas é como se houvesse uma parte vossa que se sente melhor em domínio do caminho por vocês mesmos e quando vos é pedido que partilhem, que se comprometam, que entrem numa energia aqui de confiança, de união, seja em que sentido for, pode haver alguma resistência. Também há virgens que estão a lidar com outros signos de terra ou com aqui uma grande energia ou leonina ou geminiana, ou seja, um leão, um signo de leão ou signo de gêmeos. De qualquer das formas, há aqui alguém na vossa vida que também poderá estar muito insistente, portanto, vocês podem ter as vossas defesas, vocês podem mostrar aqui um lado vosso mais difícil naquela de tentar afastar a pessoa, não é? E serem surpreendidos porque esta pessoa não se convence ou esta pessoa consegue ver através das vossas defesas, consegue ver aqui o vosso mecanismo de defesa. É alguém que vem adicionar também para a vossa vida muito, para aqueles que não têm estado muito em contacto com essa garra e esse poder pessoal que eu estava a falar, é alguém que vos vem picar ou estimular de uma forma positiva, trazer à tona essa estama, trazer à tona essa garra, essa força, essa vontade de viver tão bonita aqui. O mês de julho surge em todos os campos de vida, há muita proteção, mas também muita surpresa, ou seja, há aqui a sensação de ao longo do mês de julho vocês sermos puxados constantemente, não é? O tapete e vocês sentirem-se muito confusos, às vezes, outras vezes melindrados, ansiosos, com esse tipo de situações, embora eu sinta que para a maioria, uma vez mais, seja o que for, seja o que for, é mesmo para um bem maior. O 4 de pausa indica que depois, à medida que o mês progride e que vocês entram em agosto, vai haver mais confiança nesses caminhos novos, nessas escolhas que se apresentam como sendo muito importantes e necessárias para a vossa prosperidade futura. Portanto, espero que tenham um ótimo mês, espero que tenham gostado deste vídeo e até breve!